Fala aí meus amigos, fala aí nação porrosieira Estão gostando dos vídeos? Então comentem, comentem, compartilha Ajuda o artista Vou comunicar a vocês rapidamente que estou saindo de Londres Estou aqui na estação de Londres Vou pegar um tempo para a França A estadia em Londres acabou Deve voltar aqui só mês que vem, que tem outra data aqui, mas Agora vamos para a França Chegar lá eu vou fazer uns vídeos para vocês Falou? Mostrando tudinho, de pertinho Quando eu estiver no trem Eu faço outro vídeo para vocês conhecer o trem Estação de trem bem bonita Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo dela para vocês aí também, valeu? Então é isso Desejo boa viagem, daqui a pouco estamos na França E vou mantendo vocês atualizados, demorou? Espero que tenham gostado dos vídeos aí E é isso Vamos que vamos, para cima Abraço galera Fica na paz aí, demorou?